Ora viva! Hoje é o último dia de congresso 2019 na Igreja Adventista de Comunidade de Sorona, Benguela. E nós também estamos presentes. Siga-nos! Temos junto a nós o diretor do congresso. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome, por favor? António Henrique Esconvolo Luiz. Fala-nos um pouco deste congresso. Bem, este congresso de gravamento espiritual foi associado a conferências. 2019 é um congresso que vai fazer parte da história da Igreja de Sorona. Por tudo o que está a acontecer e pelos grupos convidados que nós convidamos, pela mensagem dinâmica que o pastor, o delegado trouxe. Então é um congresso que vai marcar a Igreja de Sorona. Sendo hoje o último dia, que o balanço faz? Bem, nessa altura o balanço é positivo. Tudo aquilo que a gente planificou está a acontecer. Não tivemos nenhum subsalto. Então, para nós, como direção do congresso, o motivo é de satisfação e alegria. E agradecer simplesmente o apoio de todos os membros da Igreja de Sorona, assim como da direção da Igreja, da direção do distrito, que desde então apoiaram a nossa dinâmica e da maneira como trouxemos o congresso nesse local, um local especial e que traz conforto para o povo adorar o próprio Deus. Amém. 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 O que mais lhe marcou? Ah, neste congresso o que mais me marcou foi os candidatos. Nós batizamos os 10, eram 15, 16. Infelizmente, 6 tinham que ficar por causa de algumas recomendações da igreja, não podiam ser batizados. E eles choraram muito, uma delas chorou, pediu favor, localizou a senhão, veio atrás de mim, pastor, por favor, eu não quero ficar, preciso lavar-me de novo e ter a certeza do perdão, da salvação em Deus. Isso me marcou muito, porque percebi que realmente as pessoas estão preocupadas também com a salvação. Isso deixou-me muito ferido. Música Música Fala-nos um pouco do tema deste congresso. Ok, este congresso de 2019, a associação encabeçada pela nossa união, Tivemos um tema, Credes nos seus profetas, é um tema diferente dos anos anteriores. Credes nos seus profetas. Por que esse tema? Nós sabemos que há muitos falsos profetas, muitos falsos profetas que vêm em nome de Deus. E esses falsos profetas estão a levar muita gente para a perdição. Então foi ali que a nossa Conferência Geral pensou, inspirado por Deus, a criar este tema que serviu a nível internacional, que era dos seus profetas. Música 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 O congresso teve esse tema e realmente tenho a plena certeza de que os ouvintes estavam conosco desde o dia 21 até hoje, dia 29, estamos a terminar as nossas conferências. Ouviram essas mensagens e estão prontos para somente seguir a Bíblia, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar no Espírito Santo, acreditar na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse e acreditar nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos onde vamos encontrar o quarto mandamento que fala do sábado. Então este foi o resumo mais ou menos do tema deste ano, 2019, que era dos seus profetas. Música 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 Uma mensagem para todos que participaram deste congresso. Dizer que Jesus em breve voltará, Jesus em breve voltará. É tempo de não brincarmos de cristianismo, porque daqui a nada Jesus vem. A morte também está próxima, né? A morte vem ali, cada um não sabe o dia da sua morte. Eu disse bem, sábado passado, que existem três coisas na vida que não falham, né? A velhice, a morte e a vinda de Cristo. Você pode envelhecer desperdiçando a tua juventude, Você pode morrer desperdiçando o teu tempo de conversão E Jesus pode vir, te encontrar distraído, fora de salvação. Então, todos aqueles que estavam conosco neste programa, neste congresso, querendo nos seus profetas, por favor, Tudo aquilo que nós falávamos seria bom se cada um acatasse, Vivesse e também praticasse aquilo que nós falávamos. Só assim é que veremos o rosto de Deus. Música Vamos falar também com alguns participantes. Falar muito boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome, por favor? Adélia, onde é o Samuel? O congresso está terminado. Acha que valeu a pena ter participado? Valeu muito a pena ter participado, Porque cada reavivamento, nós também aprendemos novas coisas. E para mim foi muito gratificante ter participado neste reavivamento espiritual. Valeu a pena, porque houve muita dedicação e as mensagens foram positivas. Valeu a pena e muito, porque aprendemos muitas coisas. E valeu muito a pena, porque praticamente curando-se uma vez, então é motivo de muita alegria. Música 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 O que mais me marcou? O que mais me marcou é que nesta atividade pareceu-me que o céu baixou mais e também os batismos. Foi uma atividade muito especial, porque houve muitos jovens que foram batizados e entre eles são aqueles que já estavam distantes da igreja. E neste congresso também foi uma oportunidade para eles voltarem ao redinho espiritual. Música O que mais me marcou é a mensagem que foi dada. E crer em um profeta, porque ele representa a Deus. O que mais me marcou é a pregação do pastor, o solo do irmão Mozart, a dedicação de almas. É o que mais me marcou. O que mais me marcou é a mensagem que foi dada. O que mais me marcou é a mensagem que foi dada. O que mais me marcou é a mensagem que foi dada. Uma mensagem para todos que participaram deste congresso. É que possamos nos reavivar a cada dia e a cada congresso, por ser também a marcação de um novo começo para a nossa vida espiritual. Agradecemos para todos que participaram deste congresso. Esperamos que venham tirar um ponto importante para enriquecer a sua vida espiritual. Que façam mais vezes e aconselho-os a praticarem aquilo que nós ouvimos. Se inscreva no canal, se inscreva no novinso que assistebني às vezes e aconselho-os a � extractar. É só para dizer que valeu a pena mais um congresso na vida Um reavivamento espiritual Vamos pedir a Deus para que nos próximos congresso Possamos até lá chegar mais E se a gente chegar será mais um motivo de alegria E desejo felicidade a todos Que participaram desse congresso E se a gente chegar será mais um motivo de alegria Na verdade, valeu a pena Se eu estou lá me prometo voltar em breve com mais uma reportagem Até lá Siga a nossa página no Facebook Se inscreva no nosso canal no Youtube Estamos juntos na Sierra do Mestre E aí 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 Música 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 Música